A Copa do Brasil chegou a sua segunda fase e é hora do belo jogar em casa. Amanhã, às 9h45 da noite, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Atlético Mineiro. Vá ao Estádio Almeidão e veja de perto esse grande duelo que vai garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã, às 9h45 da noite, no Estádio Almeidão. Botafogo da Paraíba e Atlético Mineiro. Compareça e faça parte da torcida. Oferecimento Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Clearman Shampoo, refrescância e zero caspa. Itaú Personalité Investimento 360, assessoria para investir. Vivo, patrocinador oficial da seleção dos brasileiros. Skol, no verão, tá redondo, tá junto. E Epoclare, o fígado atacou, alivie com Epoclare. E aí